Aqui perto do som alto, muito bom dia, mostrando hoje um Audi A5, ano 2018, esse carro aqui já da nova geração, com a frente aqui já com a grade alterada, um veículo com desenho maravilhoso, aqui na parte interna a tela já flutuante também, igual a nova geração da Audi, nesse veículo nós temos a instalação de um sistema de câmera de marcha ré, esse carro aqui ele já vem com o colete da smartphone, a pouca pendura de alto, mas nós colocamos a câmera de marcha ré, então a gente vai com a câmera modelo específico da linha Audi, embutida na maçaneta, então fica com o método bem discreto, a posição, a visibilidade ficou com excelência, vou mostrar para vocês agora, então aqui você vai entrar no seu carro de manhã, para poder sair da garagem, após o seu serviço, enfim, então entrou no veículo, olha lá, Audi A5, deu partida aqui no botão, e aqui na tela da central agora, você vai conseguir então utilizar o sistema de marcha ré com imagem da câmera, engatei a marcha ré, vem a imagem da câmera ali automaticamente, com linhas dinâmicas também, então te mostrando o direcionamento do carro, vou extraçar o volante para a direita ou para a esquerda e automaticamente ele te mostra o direcionamento lá na tela também. Legal? Estamos localizados na rua Francisco Alves, número 166 na Vila Romana, Zona Oeste de São Paulo, agradecendo a todos vocês.